E está valendo! Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Chapecó, para nós aqui em Chapecó, quarta-feira, dia 10 de julho. Está vendo aqui? Está escrito gravado. Então você aí na internet está assistindo isso na quinta-feira, dia 11 de julho. E você que é um habitante do futuro, que está assistindo esse estudo, aí no futuro, quem sabe você está assistindo em novembro, dezembro de 2019, quem sabe você está assistindo em 2020, que bom que você está ouvindo a palavra de Deus assistindo e acompanhando também. Deus te abençoe. Lembrando que o Projeto Chapecó é patrocinado pela Gasfajol, fábrica de joias. Está aqui o site aparecendo para você, está aparecendo aqui também o Instagram e o WhatsApp. Fale com eles, você de qualquer lugar do Brasil, eles entregam para todo o Brasil. É muito legal que você possa comprar na Gasfajol, porque é uma empresa séria, ouro de qualidade com garantia e também uma empresa da nossa amada tia Lúcia, cristã e abençoadora do projeto, tá? Você gosta de mim? Então você tem que comprar na Gasfajol porque é da minha tia, tá? Faz favor, ajuda lá. Também a clínica veterinária The Dogs, aqui em Chapecó. A The Dogs, que tem spa e pet shop de luxo para o seu pet, o que é muito bacana, com ofurô, com cromoterapia, uma série de coisas. Com os melhores produtos, inclusive da linha Hidra, que é um dos melhores produtos que tem. E o Dr. Fábio faz cirurgias através de videolaparoscopia, ou seja, o seu pet é operado e já sai caminhandinho, feliz da vida, a recuperação. Não vou dizer que é imediata, mas vamos combinar. É quase imediata, né? É rapidinho ali, tá? E também, lembrando do Dr. Walter Cage, hoje o tio Ito não está aí fazendo a propaganda, Everton, você me ajuda. Dr. Walter Cage, lá em São Paulo, se precisa fazer um exame oftalmológico, faça com quem entende do negócio. Dr. Walter Cage, da Oftalmo Care Center, na Avenida Miruna, 648, em São Paulo. Acertei, diretor? 648, em São Paulo. Fale com ele, porque eles têm apoiado, abençoado o projeto. E eu faço questão que você que é crente, vá fazer o seu serviço aí, num profissional também é crente, tá? Quero mandar um abraço para o pessoal do Pardal Burger, que é em Boituva. Estamos todos convidados para ir comer no Pardal Burger, em Boituva, não é? Que eles fazem os melhores hambúrgueres de Boituva e têm ajudado o projeto, mandando ofertas e orando por nós, porque não é só dinheiro que nós precisamos, irmãos, nós precisamos de oração também. E quero mandar meu abraço carinhoso para o pessoal de Salvador, Bahia. Olha, como diz o baiano, um cheiro para vocês. Eu estive lá esse final de semana na Igreja Batista Lírio dos Vales, do Rio Vermelho, com o pastor Cláudio. O pastor Cláudio, um grande homem de Deus, foi uma honra, um prazer, uma alegria conhecê-lo. Eu estive no Encontro com Deus dos Jovens e à noite e no domingo preguei na igreja, foi muito legal. O Encontro com Deus foi promovido pelo Ministério Hope, que é o Ministério de Jovens da Igreja, que é liderado pelo Rafa e pela Jamile, meus amigos queridos. Fiz amizade com eles, beijo Rafa e Jamile, seus filhos, também o Isaac, a noivinha do Isaac, que eu não me lembro o nome dela. Enfim, tem tanta gente legal, eu quero mandar o meu carinho de verdade para vocês. Bom demais estar na Bahia de novo. Eu vi o Railton, jantei com o Railton, meu amigo de muitos anos, com o Edson e com a Diana, meus alunos do CETIB, foi muito gostoso. Olha, Deus abençoe vocês. E também quero mandar um abraço lá para a África, para o Wilson Inácio Fombe. Eu não sei se é Angola ou se é Moçambique, eu não me lembro bem. Porém, ele me mandou uma pergunta hoje, me chamou no Messenger e perguntou justamente sobre anjos. E nós vamos falar sobre anjos. Então, Wilson, assiste que o negócio é para você, tá bom? Vamos falar do CETIB? Hoje, nós estamos com a promoção para o CETIB nível 2, será, dias 14, 15, 16 e 17 de novembro, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Nós fechamos uma casa de retiro inteira para nós. Todos os quartos com camas novas, aquela cama box, com ar-condicionado split, novos, o salão de aula, tudo novo. Você fica lá hospedado de sexta para sábado, sábado para domingo, domingo, encerra domingo à noite. Então, vão ser três dias inteiros de imersão em aprendizagem na batalha espiritual. Nas três áreas que nós trabalhamos, cura interior, interseção profética e libertação. Claro que dentro de cura interior tem sub-áreas, dentro da interseção profética tem jejum, tem mapeamento estratégico, conquista de territórios, sub-áreas. Dentro de libertação tem quebra de maldições, tricotomia, uma variada sessão de sub-áreas também. São muitas aulas, você pode entrar no site CETIB que está aqui embaixo, cetib.com.br e pode ver lá a listagem de quais são as aulas. No cartaz tem as aulas, não tem? Você que está numa TV conectada ou num computador, pausa o vídeo depois, volta nessa cena aqui e dá uma lida no conteúdo das aulas, porque é muito legal. Para você estudar no nível 2, você tem que ter o nível 1, que já aconteceu presencialmente esse ano no Rio de Janeiro. Então, como é que você faz? Nós resolvemos o teu problema, tá? Você vai se inscrever no nível 2 e nós vamos te dar o nível 1 online por vídeo-aulas, que você pode fazer em uma semana, fácil, fácil, assistindo as vídeo-aulas e mandando para nós um e-mail solicitando o seu certificado. Então, você pode fazer, comprar o curso, fazer a inscrição, pagar o nível 2 e vai ganhar o nível 1 de graça. Muito legal. Entre no site CETIB.com.br E lembrando que no mês que vem, Everton, eu vou estar lá em Joinville, daqui a exatos 30 dias, um mês, dia 10 de agosto, na Igreja do Evangelho Quadrangular, tem um nome... Casa do Avivamento. Casa do Avivamento, lá em Joinville, Santa Catarina. Por que eu estou avisando um mês antes? Porque vai ser um seminário de intercessão, batalha espiritual focada em intercessão profética. Nós vamos falar sobre unção com óleo, jejum de forma correta, propósitos espirituais de forma correta. Por exemplo, é jejum de Daniel. É jejum? Não é. Não tem na Bíblia esse termo. Então, o que eles fazem? Eles fazem propósito. Serve para expulsar demônio? Não, não serve. O que serve? Tudo isso é ensinado nesse seminário. As orações corretas, aqueles meus cinco níveis de oração que eu ensino, oração estratégica, oração de guerra e tal, os cinco níveis de oração, também, unção com óleo, como demarca territórios, conquista territórios também e atos proféticos. Então, é um seminário muito legal, seis horas de aula, também em imersão, você faz três horas de manhã e três horas da tarde, se eu não me engano, ou três da tarde, três da noite, e tem uma taxa, você tem que pagar uma inscrição para estudar. Então, eu não tenho contato deles agora, foi uma falha minha, mas você pode fazer melhor. Você pode entrar no Facebook e procurar IEQ, Casa do Avivamento, Joinville, Santa Catarina. Vai aparecer, você que é da região e quer estudar, vai aparecer um contato, uma página, alguma coisa assim, chame alguém lá e pergunte como se inscrever, ok? Tenho certeza que alguém da IEQ está assistindo, e eu tenho certeza que vai colocar nos comentários aqui os contatos. Então, se você está assistindo no futuro, procura nos comentários desse vídeo que deve estar os contatos aí. Ou eu vou achar os contatos e vou colocar na descrição desse vídeo, fica mais fácil. É isso, né, Everton? Ué, Everton, coloca o COBE aqui para mim. Vocês estão vendo esse curso aqui, ó? Curso Online de Batalha Espiritual e Estratégica. Ele vai acabar em três semanas. São 25 aulas e nós estamos na vigésima segunda. Então, amanhã entra a vigésima terceira, depois vigésima quarta, vigésima quinta. Por que eu estou falando isso? Por duas razões. Primeira razão, ele custa R$600,00 e nós estamos com uma promoção de 50% de desconto. Até o final dele, daqui três aulas, ele vai continuar como R$300,00. Quando fechar essa turma, ele volta para o preço de R$600,00. Então, é bem interessante comprar antes de fechar a turma. Segunda coisa, quem se inscrever nesse curso até o final do curso, daqui três semanas, quando eu terminar o curso, eu vou escrever um livro novo chamado Manual de Batalha Espiritual e Estratégica, que vão ter os conteúdos das 25 aulas contidas no livro. E todos os alunos que se inscreveram até a terceira semana que vem, que vai ser o final do curso, terão seus nomes impressos no livro na página de agradecimento. Eu vou estar lá agradecendo a turma, a primeira turma que se formou no curso online de Batalha Espiritual, vai dar o teu nome lá. Então, você quer ter um livro que tenha o seu nome escrito, contando a história que você participou dessa turma? Dá tempo ainda, você tem três semanas. R$300,00 você pode pagar por cartão, boleto, transferência, depósito, do jeito que você quiser. Entre em contato com a gente, vai passar o projeto inteiro aqui, carloribas.com.br barra loja. Você acessa o site, compra o curso, estuda e vai ser muito legal. Todo mundo me pergunta, mas tem prazo para ver as aulas? Não, não tem prazo, você vai comprar a sua inscrição. E se você não puder estudar agora, porque você está fazendo uma faculdade, um curso e quer estudar no final do ano, tudo bem, o importante é você se inscrever agora e pegar o valor promocional. É isso. Nós falamos há duas semanas atrás sobre livros do pecado, não foi isso? Aí falamos na semana passada, espírito contra a carne, ou uma coisa assim, né? A luta do espírito contra a carne. E hoje nós vamos falar sobre bem e mal. Mas nas figuras, das personagens dessa batalha, que são anjos e demônios, tá bom? Então são vários versículos bíblicos que eu separei. Tem muito mais versículos sobre diabo do que sobre anjo. Então nós vamos focar um pouquinho mais, porque anjo é mais fácil a gente entender, está no nosso popular, né? A gente sempre aprendeu sobre anjos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre demônios, sobre o diabo, mas entender a batalha como funciona. E eu vou fazer várias leituras bíblicas primeiro, para a gente poder entender isso e depois discorrer acerca de. Eu mandei um abraço para a Tia Dete no outro projeto. Ô Tia Dete, ó. Beijo para a senhora aí. Pato branco. Ah, verdade? Deixa eu fazer melhor. Irmão André, vem aqui para a gente mostrar vocês para todo mundo. Vem aqui, irmão André. Não, faz favor, faço questão. Irmão André, irmã Elenice e o Isaías. O famoso Isaiah lá nos Estados Unidos. Porque a história de vocês é muito legal. Eu quero contar, eu vou fazer um... Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Essa é a minha imitação do Silvio Santos, ela é ótima. Olha aqui. Irmão André, irmã Elenice e o Isaías são de... Ernestina. Ernestina, no Rio Grande do Sul. Perto de Passo Fundo. Perto de Passo Fundo. A história dele é muito legal. Alguns anos atrás... Quantos anos atrás? Ah, no mínimo 10. 10 anos atrás, ele foi num camelô comprar um CD de MP3 de pregações. É. Comprou, ele queria ouvir a palavra de Deus. Nesse CD tinha... 32 mensagens de... 32 mensagens de vários pregadores. É. Duas eram minhas. É. Que eu não faço ideia de quais sejam. Mas é bem no começo do ministério. Porque eu tinha a voz de criança. É, e não tinha filha, não tinha ainda. Não tinha só isso. Não, não. Acho que eu tinha um. Tinha um. Acho que o Goiânia também tinha um. Eu devia ter cabelo naquela época. Mas era MP3, não tem como saber. Ele falou que eu tinha a voz de criança. E um dia ele acabou assistindo um vídeo do Desvendante do Satanismo. É. E ele associou a Carlos Ribas. Deve ser um daqueles 32 mensagens. Voltou a ouvir as mensagens. No começo, onde a pessoa que anunciava o culto... O pregador, é. Falou o Carlos Ribas. E ele falou, ó, rapaz, esse aqui mesmo. Então, acabou associando. Assiste o projeto Chapecó. É um dos mantenedores do nosso ministério. Que eu sempre falo de vez em quando. Lembra que eu falo, ó, irmã Karen, irmão André. É, o irmão André. E hoje está aqui, dando a honra da sua presença. Não é legal? Muito obrigado. Nós estamos muito felizes. Eu acho que eu agradeço. Ah, e eu agradeço demais. Porque pessoas como vocês que fazem o projeto acontecer. E muito mais do que manter com ofertas. Com oração. E distribuindo a boa semente que é a palavra de Deus. Porque eu acredito que vocês compartilhem o que vocês aprendem com outras pessoas. Como todos nós compartilhamos. Então, olha, Deus abençoe. Obrigado por terem vindo. Foi muito legal conhecê-los. E hoje à noite nós vamos jantar ainda juntos. Estou sabendo que vai ter pizza hoje aqui. Que legal. Estou sabendo que vai ter pizza aqui. A Vitória está ficando mais velha. Quantos anos, Vicky? Dezenove. Dezenove. Ó, esquentou o ar, hein? Meu Deus. Vamos lá. Gente, se a P.C.O. não está tão frio. Mas quem está na internet aí, esse final de semana chegou a dar três abaixo de zero? Três. A Francine mandou um print no grupo do projeto. Três. Três negativo. E eu estava em Salvador. Trinta e cinco. Não pegou nada de frio, né? Peguei, peguei. Vinte e quatro graus de noite lá depois da chuva. Dez de frio. Vinte e quatro graus. Os baianos saíram de toca, de luva e de cachecol na rua. Mas um vento que vocês não têm ideia. Choveu em Salvador de sábado para domingo. Em um dia, o que tinha que chover para um mês. Alagou a cidade. Alagou, você não tem ideia. Salvador não está preparado para chuva, hein? Tem que... Atenção aí a CM Neto. Vamos fazer esgotos. Não sei se é esgoto que precisa. Vamos lá. Lucas capítulo 22. Nós vamos ler o verso 39 em diante. O 43 é o meu alvo. Lucas 22, 39. Olha, e logo nós vamos lá para... Qual que é a cidade mesmo? Ernestina. Vamos fazer o projeto Ernestina. O que você achou? Levamos a nossa camerazinha, levamos o diretor, levamos vocês e vamos lá. Projeto Ernestina. Quem diria, ó. Ele me conheceu por um CD... Vou usar o termo feio, um CD pirata, mas ok. O André me conheceu por um DVD pirata que é uma empregada dele, eu acho que era. Empregada da Marlene comprou nos Gideões, eu acho. Não era essa a história, mais ou menos? É, eu sei que era uma empregada, ele levou e daí ele... Assistiu, ele gostou, aí me levou em Nova Itaberaba, e eu conheci vocês, e enfim, e virei da família. Me coloquei, na verdade, eu me... Eles nunca pediram para mim. Eles nunca pediram para mim. Você quer ser nosso sobrinho? Eu que fui chamando de ti, fui indo e... Quando eu vi, eu estava lá. Né? Eu fui me enfiando aí no meio. Mas, você vê que coisa. E era um DVD pirata também. Então, eu não estou abençoando o pirateador, não é isso que eu estou falando, tá? Mas é que nós que não vivemos da venda de material, de DVDs e essas coisas, então até quem copia e manda para frente é melhor. Uma vez uma pessoa me pediu se ela podia pegar um vídeo meu do YouTube e baixar, e fazer 10, 20, 30 DVDs, cópias. E ele me falou, me mandou uma mensagem ou um e-mail, que ele não iria cobrar, ele queria distribuir para as pessoas. Quer dizer, ele não precisava nem ter me pedido isso. Mas aí você vê a lisura, a seriedade da pessoa. Se eu autorizar, eu falei, mas claro que sim. Eu até falei para ele, tem gente que faz isso para vender e não pede autorização. Você só quer fazer para evangelizar. Se todos fizessem isso, seria uma grande coisa. Compre aí uma caixinha de 100 CDs, DVDs virgens, baixe uns vídeos no YouTube, grava e sai dando para as pessoas. Boa ideia, né? Vamos lá? Lucas 22, 39. E saindo foi como de costume para o monte... Jesus, né? Lá no Getsemane. E saindo foi como de costume para o monte das oliveiras e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Então Jesus ficou mais distante. Dizendo, pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Foi o momento de maior angústia de Jesus. De maior angústia. Ele como 100% Deus, mas estava como homem na terra. O verbo que se fez carne. Agora o verso 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E aí vem ali o 44. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso aqui é um fenômeno chamado hematridose. Quando os vasos sanguíneos estouram, de acordo com o grande estresse ou esforço, e a pessoa sua sangue. Tá? Hematridose. O que acontece? O 43 é mais importante. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então vamos deixar estabelecido uma linha de entendimento lógica e racional. Qual é essa linha? Nós temos três tipos de seres que existem no universo. No universo. Quais são esses três tipos de seres que existem? Tá? Obviamente, os humanos, anjos e demônios. Ah, mas e os extraterrestres? Não existe extraterrestre. Tá? Não existe. Ah, mas... E os espíritos dos desencarnados, que os espíritas falam? Que viu o vôo voltando, que viu... Não existe. São aparições de demônios que se fazem passar por aquele parente que morreu. Ah, mas... E as fadas? Os duendes que os irlandeses creem, os leprechais? São demônios. Gnomos são demônios. Se passando por um ser elementar. Então o que acontece? A gente não pode querer criar outra linha de existência na criação de Deus. Só existem três linhas de existência. A primeira delas foram os anjos. Os anjos pecaram e caíram. Tornou a segunda linha de existência os demônios. Depois Deus fez a criação, que tornou a terceira linha de existência os homens. Então, como que maquina, como que funciona a luta entre o bem e o mal? Não é Jesus contra Satanás. Porque não teria como. Não existiria uma luta. Já pararam para pensar? Jesus lutando contra Satanás. O poder é... Não tem como, né? Jesus faria assim, ó. Acabou. Não tem como. Não tinha luta. Então, Jesus deu esse poder a nós, igreja. E aí você vai pegar Mateus 10, 1. 10, versículo 1. Ele fala que ele nos deu todo o poder e toda a autoridade. Para expulsar demônios e curar doenças e enfermidades. Então, o poder da batalha está com a igreja. Ele fala que nós pisaremos serpentes e escorpiões e sob todo o poder do diabo. E nada nos causará dano. Então, o poder está conosco. Então, a luta entre o bem e o mal é da igreja contra os demônios. E os demônios se disfarçam de várias coisas. Até de anjo. Por isso que nós temos que pensar em entender sobre o mundo espiritual. Tem igreja tradicional que fala, não, mas eu não gosto de entender sobre isso. Eu não quero saber de diabo. Ok, mas aí como é que faz quando o diabo aparece? Eu já vi igreja tradicional, a pessoa manifestar demônio e a mulher do pastor irá dar água com açúcar para a pessoa. Eu cutuquei ela e falei, água com açúcar não expulsa demônio não, é o nome de Jesus. Porque ela achou que a mulher estava tendo, sei lá, não é? Atos 12. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Quando Pedro é livre da prisão, né? Vou pegar aqui, a história vocês conhecem? Que Pedro estava dormindo e tal? Vou pegar a partir do verso 6. Só para vocês entenderem, tá? Atos 12, 6. Pedro estava preso. Olha que difícil, Dani. Consegue falar? Pedro estava preso? Estava preso. Pedro estava preso? É difícil, né? É cacofônico. Esse é o termo? É cacofônico? Cacofonia. Existe, né? Pedro, qual que é a frase que você não consegue falar? Centro integrado. Fala centro integrado. Centro integrado. Você na internet aí, vai, tenta aí. Fala centro integrado, mas fala rápido. Viu? Não conseguiu. Eu não consigo falar sachê de chá. Isso não sai. Se eu falar rápido, eu falo sachê de chá. Ó, não sai. A língua fica ali entre o dente e onde ela deveria ficar. Sachê de chá. Fica estranho, né? Salva? Salma de palmas. Salma de palmas. Ha, ha, ha. Que massa. Salma de palmas. É. Vamos lá. Como que é o nome? Não é. Eu era o que inventou. Fonofonia. Fonofonia? Ah. Você está inventando neologias aí. Ô, papai. Papai. Vamos lá. Atos 12, 6. Quando Herodes estava para a presidência... Ah, deixa eu voltar aí. Preso. Eu consigo, eu sou inteligente. Pedro estava preso. E Tiago também. Antes, tá? O que Herodes fez? Matou Tiago. Quem era Tiago para Pedro? Quem chuta? Não. É o outro Tiago. Vamos lá. Lembra? Pedro é irmão de André. Tiago é irmão de João. Lembra dos Boanerges? É isso? Me ajuda aí a pensar, gente? Tiago e Pedro eram melhores amigos. Amigos de infância. Sócios na pescaria. E agora Pedro está preso. Caramba. Pedro está... É o ar. Eu vou desligar. O ar está travando ali. Agora Pedro está preso. E o seu melhor amigo é morto. E Herodes vê que o povo gostou. O que Herodes fala? Vou matar Pedro. Vai ser na época da Páscoa. Então Pedro está preso entre guardas romanas. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentados com duas cadeias e sentinelas as portas guardavam cárcere. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Como é que eu sei que não é Jesus? Primeiro porque agora é o Novo Testamento. Então Jesus não se apresenta mais como o anjo do Senhor. Jesus se apresenta como? Jesus, Filho de Deus e, né, Messias. Agora no Velho Testamento, quando era o anjo do Senhor, não era um, era o. O artigo aqui era o artigo definido masculino. E também era o anjo em letra maiúscula, o A. Daí você vai ver isso aí. Embora algumas traduções colocaram, por exemplo, no Salmo 34, 7, anjo, o anjo do Senhor acampou-se ao redor com letra maiúscula dizendo que era Jesus, já as traduções modernas entendem que não era Jesus, então já vem com A minúsculo. Por isso que traduções modernas são melhores para estudo, porque tem novos teólogos, novos estudiosos, linguistas que estudaram os textos e corrigem ao longo do tempo, atualizam informações que são importantes para a gente nos dias de hoje. Isso é muito importante. Sempre pegar, erro, né, pegar aquela Bíblia revista e corrigida, aquela de 1965, tem muito erro lá. Aquela Bíblia diz que Jesus nem sabe se vai para o céu. Você pega João 14, que Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou, não teria dito. E se eu for, e se eu for e voltar, ele diz se eu for, Jesus tinha dúvida que ia para o céu. Isso na revista corrigida, quem tem revista corrigida, procure para você ver, lá em João 14, 6. E se eu for, não, ele, daí quando vê a revista atualizada, diz, e quando eu for, corrigiram isso, era uma falha, é, catastrófica, de quem traduziu a época para o português, trouxe para o português. Então, a gente tem que sempre pegar traduções mais modernas, que estão melhores, ter um entendimento melhor. Então, vamos lá. Eis que, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Olha que legal, não é? O anjo tinha uma luz que veio ali, tá? Anjo e luz. Segure esses dois termos aqui, porque nós vamos ver um versículo que diz que o diabo se disfarça de anjo de luz. Como é que Pedro não sabia se era um anjo ou se era o diabo? A gente vai pensar nisso, rapidinho, lá na frente. E tocando nele, tocando ele, o lado de, e tocando o anjo, né, o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos, disse-lhe o anjo, singe-te e calça as sandálias, e assim ele o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo, seguia, não sabendo se aquilo era real ou o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão ou um sonho. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Agora tem um negócio muito legal. Toda a igreja estava orando na casa de João Marcos. Eles oravam por Pedro. Lá no verso 13 diz o seguinte, quando Pedro bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode para ver quem era. Reconheceu a voz de Pedro, que Pedro deve ter dito, Rode, sou eu, Pedro, abre o portão. Ela ficou tão alegre, no verso 14, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Verso 15, eles lhe disseram, estás louca, quem eles? Os discípulos, que estavam orando para que Deus mandasse um anjo livrar Pedro da prisão. É isso que eu falo, estavam orando, mas não criam que Deus ia fazer isso. Porque a hora que ela veio testemunhar que Pedro estava ali, o que eles falaram? Você está louca. Não é Pedro, Pedro vai morrer. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Estamos orando para que Deus tenha misericórdia e livre. Pedro, Pedro está no portão. Não, você está louca, não é Pedro, não. É igual a menininha, que foi, é velha essa história, né? No sertão, tinha seca, o pastor chamou toda a igreja para ir no monte orar para vir chuva. A menininha foi com o guarda-chuva. E o pastor olhou a menininha e falou, o que você está trazendo esse guarda-chuva, você é maluca? Faz um ano que não chove nessa terra. E ela falou, mas nós vamos fazer o quê? Nós não vamos orar para vir a chuva? Eu não quero voltar uma olhada para casa. Essa menina tinha mais fé do que o próprio pastor da igreja, do que todos, na verdade. Entretanto, ó, ela, porém, eles lhe disseram, estás louca? Verso 15. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, não é Pedro, é o seu anjo. Como que Pedro sabia se aquele anjo de luz do cárcere era o diabo ou não? É porque Pedro conhecia os anjos do Senhor. Pedro conhecia o anjo que estava guardando ele. Aí nós vamos pegar e entrar em uma retórica católica do anjo da guarda. Né? Tem até a rezinha, santo anjo do Senhor, blá, 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 meu zeloso, não sei o quê. Tá, nós não temos um anjo da guarda. Nós temos milhares, bilhares, milícias de anjos da guarda. Então, Deus envia os seus anjos ao nosso favor. Está lá em Hebreus, capítulo, é, primeiro, verso 14. Deus envia o anjo dele para trabalhar a favor dos que vão herdar a salvação. Então, nós temos anjos para trabalhar a nosso favor. O problema é que a gente não conhece isso. Aí, uns por não crerem, outros por não entenderem, outros com medo de cair numa angelolatria, angeloslatria, adoração ao anjo, angelolatria, com medo, e aí eu falo, melhor, se não tem como distinguir, não entre nesse ministério, porque eu já vi igrejas boas, tradicionais, enveredando por um universo angelolatra, e aí tudo era um anjo, não tinha mais Jesus na igreja, era o anjo da cura, era o anjo do batismo, era o anjo do não sei o quê, então, melhor, então, não ter ministério com anjos do que correr o risco de se desviar da palavra, né, mas Pedro tinha afinidade com isso, e os discípulos tinham com seus anjos. Então, quando Rode disse que era a voz de Pedro, eles disseram, não, é o que é o anjo dele que Deus mandou, que está vindo falar com a gente. Eles tinham experiências, vívidas e reais com os anjos. Pergunta, por que nós não as temos hoje? Porque não buscamos, porque é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, os anjos são em número perfeito, não nasce e morre anjo, os mesmos que foram criados, serão eternamente. Então, todos estão liberados sobre a terra. Por que nós não temos experiências? Porque nós não usamos, tá, mas eu vou guardar esse tema, para um outro projeto, para falar só sobre anjos, tá, vamos seguir aqui na luta do bem contra o mal. Outro texto legal, Salmo 34,7, que eu citei agora, vamos lá, Salmo 34,7, que é famoso, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, aí o 8 é muito legal, provar e ver de que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia, mas o 7 é o nosso texto, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, nós temos aqui uma evidência bíblica de que Deus envia anjos nos cercando e nos protegendo. Eu pego uma referência, o texto de Jó, lá no capítulo 1, quando o diabo vem falar com Deus sobre Jó, e aí o diabo, quando Deus fala, ah, você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como meu servo Jó. Homem íntegro, fiel, temente a Deus, se desvia do mal. Sabe o que o diabo fala? Jó teme ao Senhor de balde? Acaso não o cercaste com uma cerca viva a ele, sua família e tudo o que tem? Só que a palavra cerca viva, ela é sebe. O que é sebe? É aqueles muros verdes que existem, mas também dá o entendimento de que é um ser vivo que o está cercando. E aí nós pegamos o Salmo 34, 7 e vemos que o Senhor acampa o anjo dele ao redor dos que o teme e os livra, nós podemos entender então que ao redor de Jó havia uma cerca viva de verdade, mas não era uma cerca verde, era um anjo do Senhor que o cercava. Eu lembro de Eliseu, quando o exército Arameu da Síria, que era o exército de elite, foi mandado pelo rei para prender Eliseu e matá-lo e ele estava na cidade de Dotã e o jovem que trabalhava para Eliseu acordou de manhã cedo, olhou pela janela, viu a cidade cercada por carros e cavalos do exército Arameu e Eliseu falou, não se preocupe, o maior número estão os do nosso lado do que os que estão do lado do inimigo. Ah, mas eu não consigo ver, então eu vou orar por você. Ele falou, Senhor, permita que ele veja. Aí o jovem foi na janela, olhou de novo e tinha carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja, quem que eram esses carros e cavalos de fogo que estavam ao redor de Eliseu? Os anjos do Senhor, volta aqui para o Salmo 34,7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem os livros. Então, nós temos proteção espiritual invisível aos nossos olhos, mas que nós temos que entender que 24 horas por dia eles estão ao nosso redor. Quando eu entro no avião, no ônibus, no carro, eu oro a Deus e falo, Senhor, amplia meus círculos de proteção espiritual. Os meus anjos que estão ao meu redor. Amplia. Livra todo o caminho. Eu estou dirigindo, como eu e o Mateus fizemos uma viagem na semana retrasada ou passada, e nós fizemos uma viagem por escalas, né? A gente foi até uma cidade, ministrou sábado à noite, viajamos à noite, dormimos em outra cidade, dei um treinamento de manhã, reuniões à tarde, voltei para a cidade, preguei à noite, voltei para casa. E aí, Mateus, de carro. E já cansado, no final da viagem, sonolento, e a minha oração foi, os anjos do Senhor sabem o que está nas curvas aonde os meus olhos não enxergam, voltando de noite de viagem. Então, antes que eu possa ver qualquer perigo, os anjos do Senhor já estão vendo. Então, já me avisem. E é incrível que você está andando, a gente estava num momento que nós estávamos descendo uma reta e aí tinha uma curva e o carro está descendo ali rápido, de noite, não tem trânsito, então você vai mais rápido do que o normal. E eu tirei o pé, conversando com o Matheus, do nada, eu tirei o pé e o carro foi diminuindo a velocidade, eu tirei o pé. Quando a gente virou a curva, tinha um caminhão quebrado, parado, meio caminhão na pista. Lembra, Matheus? Aí a pergunta é, por que eu tirei o pé se eu não tinha visto isso? Não tinha triângulo, não tinha aqueles galhos quebrados? foi meio que sem querer. Não é? É, mas não foi intuição, tipo assim, nossa, eu devo tirar o pé neste momento. Não, não foi. Eu simplesmente não sei por que eu tirei o pé. Eu acho que eu tirei o pé para dar uma esticada, qualquer coisa assim. O carro diminuiu a velocidade, eu entrei na curva devagarzinho e o caminhão estava parado. talvez não tivesse me acidentado, mas vai que eu me assustava, eu perdi o controle, né? Uma vez voltando da Argentina, que eu atropelei um cachorro na Argentina, eu estava voltando rápido para chegar no culto e estava muito rápido. E um cachorro foi cruzar a pista numa curva. É a minha oração dos anjos do Senhor. E quando eu peguei, vi o cachorro, eu diminuí a velocidade na curva, ainda bem que as curvas na Argentina são assim, mais deitadinhas. Eu diminuí a velocidade assim, vocês sabem quem dirige, que não é bom você frear na curva. Não é uma boa ideia. Eu fui diminuindo, diminuindo a velocidade e o carro foi indo assim, e o cachorro ficou no meio assim, o cachorro tipo suicida. E ele não saía. E eu pensei, ele vai correr para o meu lado, para a pista, eu vou entrar na mão contrária, que não tinha carro nenhum vindo. E aí, segurei a velocidade, o cachorro foi, foi, foi. E aí entrou na minha frente, um cachorrão. Aí eu peguei e só pensei assim, anjo do Senhor, segura esse cachorro fora do carro. Eu não sei como, igual a Ipeca, o tamanho de sabias aqui. Eu tirei do pneu, porque eu não queria matar o cachorro. Ele passou por baixo do carro, eu freiei na grama assim, para o lado. E parei, todo mundo está bem, estava aí o Maio, a Denise, a Fran estava no aeroporto, levei a Fran, ela foi viajar. e aí parei, fiquei vendo o cachorro assim, falei, meu Deus, matei o cachorro, eu vou voltar, matei o cachorro primeiro, depois eu vejo o carro. Aí eu fui andando assim, para ver o cachorro, o cachorro levantou, olhou para o lado, arrumou a calça jeans, a camiseta, bateu a poeirinha, falou assim, o que passou, tio amigo? Não, não atropelei um argentino, pelo amor de Deus, era um cachorro mesmo. Era um cachorro mesmo. Depois que eu fui ver que tinha quebrado a saia do carro embaixo, que é de plástico, mas assim, você vê que coisa, podia estar sem a menor atenção, rodado na pista. Então, Deus tem enviado seus anjos, sim, para nos cercar, e eu vou trabalhar um dia só ensinando sobre isso para vocês. 2 Coríntios 11, 14, vamos lá. Eu tenho certeza que todo mundo aí tem uma experiência com anjos. Mas viu, experiência de verdade, não aquelas balelinhas, né? que tem uma experiência assim, tipo, ah, ia queimar o feijão, eu olhei e desliguei o fogão. Não foi o anjo que fez você olhar. Mas se você ir na internet e tem alguma experiência, mas tem que ser batata, coisa assim, de fazer careca ficar de cabelo em pé. Escreve nos comentários aqui que eu vou aprovar o seu comentário para ficar na história do vídeo, tá? Vamos lá, 1 Coríntios 11, 14. Ah, eu acho que eu errei, não é 11, 14, né? Ah, 2 Coríntios, irmãos. Estou ficando velho. 2 Coríntios 11, 14. Vamos lá, acharam? E não é de se admirar, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Esse versículo vocês têm que guardar. Porque tem muita gente que está seguindo o demônio, achando que está seguindo a Deus. eu contei para vocês a história da irmã no Mato Grosso do Sul em Aquidauana que falou para mim que Deus tinha revelado para ela que ia matar uma irmã só para que ela pudesse ficar com o marido dela. Eu contei para vocês essa história. Gente, olha só, eu me fio em cada buraco, vocês não têm ideia. ela olhou e falou assim, o senhor é do mistério, do manto? Eu falei, mais ou menos. Aí, é, dá uma pastilhinha para a Dani. A Dani não come pastilha porque ela é fonoaudióloga, ela diz que não presta. Agora vai comer. Tudo que você fala para... A minha fono caiu por terra agora, tudo que ela me ensina. Mas Dani, você me proíbe. Por que você me proíbe de comer isso? Tudo que você me proíbe, você... Gente, vocês não têm noção do que essa mulher fez. Ela é minha fono, ela me proíbe de comer pastilha. Ah, tá bom. Ela me proíbe. É tipo, é tipo, o meu eu já desliguei aqui, quer desligar lá atrás? É tipo o cardiologista cardiologista que fuma. Quem vai? Quem resolve? Cardiologista que fuma. Não é? Você vê o cardiologista fumando, você fala, pô, né? Tem alguma coisa errada. Muito quente? Desliga. Se esfriar, a gente liga. Desliga, Everton. Aí, pronto. Resolvido. Vamos lá. Aí, irmã. Cheguei no Mato Grosso do Sul, o que a irmã fez? A irmã perguntou se eu não entendia dos mantos do mistério. Eu falei, ó, irmã, não sei se Deus me der a graça. E ela falou, tá vendo aquela irmã ali, ó? Eu tô orando pra ela morrer, pra Deus encaminhar ela e levar. E eu, por um segundo, eu sou um cara de fé e de bom coração, por um segundo eu pensei que a irmã tinha câncer em estado terminal e tava sofrendo muito. E a irmã que tava falando comigo tinha compaixão no coração e tava pedindo pra acabar o sofrimento da irmã. Daí eu falei, é mesmo? É por quê? E ela falou, porque Deus me revelou que o marido dela é pra ser meu homem. E ele não pode separar dela. Se ele se separar dela, ele tá em pecado e eu não posso casar com ele. Então, o único jeito dele ser meu é ela morrendo. Mas eu quero sim que ela morra dormindo. Eu falei, irmã, quem te revelou não foi Deus, foi Satanás que te revelou isso. E ela, não foi Deus. E ela bateu o pé até a última dizendo que era Deus, porque ela era de monte, ela era de oração. O diabo tinha se disfarçado de anjo de luz pra ela. Jamais Deus destrói uma família pra constituir outra. Não tem o menor sentido. Não é? Eu conto a história de Batseba. Davi pagou com a morte do filho dele por ter mandado matar Urias. Não mandado matar, botou Urias na frente da batalha pra que ele morresse. Mandou matar, de uma certa forma, né? Eu até falei pra vocês que o nome de de Raab, a prostituta que ajudou Josué, tá na linhagem de Jesus em Mateus 1 e o nome de Batseba que é mãe de Salomão não tá na linhagem. Batseba foi mais prostituta do que a ave pra Deus. Então assim, Deus nunca destrói uma família pra constituir outra. Você acha que Deus falaria isso? Então o diabo se transforma de anjo de luz. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos. Porque tem gente que tem ânsia, quer conhecer anjo, quer ver anjo, quer ver anjo, fica pedindo, Deus eu quero ver anjo, eu quero ter experiência com anjo, eu quero ver os teus anjos. Aí o diabo escuta e fala, eu vou aparecer pra esse louco. E aparece na janela ali um diabão, não é? E aí, é isso que acontece. Vai lá. Vamos lá gente, vamos lá, já que já falamos do diabo, vamos lá do diabo então, se prepara. 1 João 3,8. 1 João 3,8. Não é o evangelho de João, é a epístola de João. 1 João 3,8. Vamos lá. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Entendem? Desde o princípio. Então não tem um ponto na trajetória da humanidade em que o diabo foi bonzinho. Essa história de bruxo. Ah não, é bruxinha do bem. Não é a... Qual é o nome daquelas bruxinhas que criança compra boneca? Matheus, qual é o nome? Não, você lembra que tinha umas... Não sei qual que foi uma menininha da igreja que queria umas bonequinhas de bruxinha que estava na moda um tempo atrás. Monster High. Hã? Monster High. Monster High é monstro. É, mas é monstro. Mas tinha umas bruxinhas também. Tinha até série na Disney, XD, de bruxinha e tal. Agora tem aquela Sabrina, inclusive no COBE, no curso online de batalha espiritual estratégica, nos símbolos da bruxaria, eu... não sei se é nessa aula símbolos da bruxaria ou outra aula, eu mostro cartaz da série da Netflix chamada Sabrina. Ela é uma bruxa, é, com o bolo de aniversário, cheio de vela vermelha e atrás o bafomé, o demônio atrás dela. É propaganda. Daí eu falo sobre vela no bolo de aniversário, por que que é um troço satânico, né? Por que que eles colocariam um bolo de aniversário no cartaz de uma série de satanás e bruxa? Não é sobre aniversário, é sobre bruxa. Por que colocaram? Então, quer dizer, o diabo, ele sempre foi mal, desde que o mundo é mundo, quando ele caiu, deixou de ser anjo, ele virou diabo e ele é o instigador do pecado, ele instiga o ser humano a pecar. Então, se você está tendo qualquer desejo que é pecaminoso, qualquer pensamento, ideação que é pecaminosa, não é só da sua carne, porque o diabo vai ter uma pontinha lá no mundo espiritual te ajudando a desenvolver a sua carne. Esse é o problema, porque o que que cabe a nós, o que que compete a nós? Mortificar a carne, dominar a nossa natureza humana, compete a nós. Eu tenho raiva dos motoristas aí, barbeiros, Chapecó, eu vou parar o meu carro e você bater nos caras? Vontade? Todo dia eu tenho. Eu queria comprar um jipe, aqueles bem grandões, passar por cima dos caras que param com o pisca-alerta ligado em fila dupla aqui em Chapecó. Eu posso fazer isso? Claro que eu não posso. Compete a mim o quê? Dominar a minha carne. Agora, se depender do diabo, o diabo vai fazer. Você pode sim. Desce. Gente, falando de política, não estou falando de Bolsonaro ou Haddad, essa parada, não é isso. Mas eu, vocês sabem disso, eu sou réu, eu confesso, réu, eu confesso, eu votei no Bolsonaro. Mas eu não sou a favor de liberar armas. Não é liberar armas, liberar a posse da arma. Não sou a favor. Porque, eu entendo que o brasileiro não tem a menor cabeça para ter uma arma, não tem condições emocionais, racionais. Imagina um trânsito de São Paulo, Rio de Janeiro, lá na Bahia, e todo mundo armado. Vai virar um bang bang. Então, assim, está entendendo o que eu estou falando? O que compete a nós? Dominar o nosso impulso, o nosso desejo carnal. E o que o diabo faz? Ele vem pecando. Olha o texto. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Diabo. Ah, eu pequei sem querer. Procede do diabo. Ah, eu pequei sem saber. Procede do diabo. Ah, eu pequei porque todo mundo peca. Azar o seu. Procede do diabo. Olha o Tiago 4. Essa é conhecida de vocês. Tiago 4, verso 7. Todo mundo conhece essa, né? Todo mundo cita de cabeça. Todo mundo, tenho certeza. Vocês querem ver? Dani, vai lá, fala de cabeça. Sabe? Sujeitai-vos portante a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Todo mundo sabe isso. Sujeitai-vos portante. Às vezes a gente não lembra que esse é Tiago 4, verso 7. Mas sujeitai-vos portante a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é resistir? Hã? Você que está de dieta. Ou você. Ou você. Ou você aí na internet. Está de dieta. Você vai numa padaria, subir aqueles bolos. Eu não posso entrar em padaria. Eu tenho vontade de comer a padaria. Quero comer as cadeiras. Quero comer a mesa da padaria. Eu amo padaria. Aí eu vou olhando padaria, eu fico pensando, meu Deus do céu, tudo me apetece aqui. Tudo. Aí eu olho um pãozinho, me apetece. É muito, tudo muito bom, né? Eu olho uma massa, eu amo massa folhada doce. Eu amo, amo. Eu fui no brasão, no celeiro ontem, ela aberta a minha casa, tinha estrúdel de banana. Falei, Jesus, Nazaré. Falei, foi-se a dieta para o espaço. Eu vou comer um desse aí. Não consegui resistir. Eu não resisti um estrúdel de banana. E se fosse o diabo? E se estrúdel de banana fosse o pecado? Eu teria que ter feito o quê? Resistido. Não é para mim. Eu decidi, quando me converti, não pecar mais. Ah, tem alguém na internet que vai dizer, mas estrúdel de banana não é pecado. Não é do estrúdel que eu estou falando, é uma figura de linguagem. Por favor. Eu decidi não pecar mais. Aí eu posso cometer pecados? Claro que eu posso. Você pode fazer o que você quiser na vida. Pastor, crente pode beber? Claro que pode. Crente pode fumar? Pode, ué. Crente pode usar drogas? Pode. Crente pode ter amante? Pode. Crente pode roubar? Claro que pode. Crente pode matar? Pode, ué. Você vai para o inferno. Bebeu, fumou, roubou, mentiu, você vai para o inferno. É isso que você vai. Mas você vai. Você acha que Jesus vai chegar lá na hora que você tiver vontade de roubar a sua empresa e Jesus vai aparecer lá? Não, faça isso. Não. Jesus vai ficar triste lá no céu olhando para você e dizendo, perdi, mas não. Porque ele não conseguiu resistir ao diabo. Gente, a coisa mais difícil que tem não é resistir ao diabo. Porque o diabo você resiste ele em nome de Jesus. A coisa mais difícil que tem é você resistir aos seus desejos. Aquilo que te atrai. Sabe aquele negócio? Eu estava vendo uma série no avião. Onde é que foi? Tem uma série aí ou na HBO Premium ou na... Tem uma série aí na internet que eu não me lembro o nome, tá? Mas é... É a mulher a cena é essa talvez vocês tenham visto a propaganda aí alguém que sabe escreve o nome da série aqui embaixo não, não escreve não porque alguém vai assistir melhor não escrever a mulher está lá e tem um cara todo bonitão a mulher de meia idade e um cara mais jovem todo bonitão mais alto e tal daí o cara falou uma coisa pra ela que eu não me lembro e ela diz bem assim eu tenho dois filhos também tenho marido e um casamento tradicional tipo assim eu não vou te trair meu marido com você deu pra entender na primeira cena aí na segunda cena já aparece o cara dando um aperto nela assim numa parede assim dando uma coxada nela e ela meio que se meio que se amolecendo aí na outra cena já aparece ela e ele já acho que em algum lugar e uma amiga dela dizendo assim você precisa lutar pelo seu casamento tipo ela se ferrou ela traiu o cara mas você percebe que a primeira cena ela diz eu tenho dois filhos tenho um marido e um casamento tradicional ou seja ela sabe o certo o que cabia a ela fazer? resistir a tentação ou você acha que o diabo vai mandar o saci perere lá pra te tentar você vai repreender ele em nome de Jesus vai mandar um galã é isso que eu falo então compete a nós entendermos o que pode nos derrubar o que pode nos derrubar gente eu vou falar de ciclismo agora vou falar de mountain bike que é o que eu pratico eu vou descer um drop o que é um drop? é uma pedra um buraco uma valeta um toco de árvore um degrau eu toco a minha bicicleta aqui eu olho assim de longe eu já sei se esse troço vai me derrubar ou não se é um drop pequeno eu falo não eu passo eu nem olho eu já vou embora mas se eu to andando numa trilha e eu vejo um drop muito grande você acha que eu vou meter minha bicicleta ali que eu to pagando parcelado em 30 vezes sem juros? você acha que eu vou correr o risco tomar um tombo quebrar um braço eu tenho que voltar pra casa eu tenho família eu paro mesmo que os loucos passem e os loucos aqui passam eu paro veinho desclipo a bicicleta olho pego a bicicleta e coloco ela assim pra ver se não vai pegar no pedivela dá pra passar eu volto e passo se eu vejo que não dá pra passar ah, eu boto a bicicleta nas minhas costas desço o buraco e sigo minha vida eu sei o que consegue me derrubar primeira coisa que você como cristão tem que aprender a diferenciar o que consegue te derrubar nunca vem né tem gente que nunca vem quando tem comida parece ah, mas o diabo o diabo é maligno o diabo claro que é mas por que ele derruba a pessoa? porque a pessoa não sabe o que consegue te derrubar se eu sei que esse buraco me derruba eu não vou passar nele entenderam ou não? baticeba bonita tomando banho nua do lado da onde? da varanda do quarto do rei o que ela queria? se mostrar pro rei se fosse se fosse um pedreiro do castelo nenhuma baticeba se mostra pra um pé rapado nenhuma baticeba se mostra pro pobrinho coitadinho se mostra pro rei é tipo a Nágila a Nágila já mandou mensagem pra vocês? hã? alguém na internet recebeu alguma mensagem da Nágila? Nágila? Nágela? sei lá o nome dela ninguém ó, o o menino nem recebeu por que? porque ninguém se mostra pra pé rapado você tem que saber o que te derruba você tem que ter noção do que pode te derrubar que aí o diabo não te derruba e é assim que funciona posso ouvir um amém da igreja? amém ficou bem culto agora né? ó, ficou bem crente essa gostei ficou bem culto tem gente que não entende meus jargões aí tem gente que me critica no YouTube mas por que que ficou bem culto? não é crente? não é pastor? gente tá, esquece vocês tá, vamos embora Mateus capítulo 4 verso 1 diz amém aí Mateus o Mateus quando era pequenininho dormindo na igreja tinha dois aninhos eu falei e Jesus disse vem Mateus ele acordou se ocorrendo na igreja que foi pai histórias que só quem dormiu nos bancos da igreja pode contar né filho Mateus 4 1 a seguir Jesus foi levado pelo Espírito em letra maiúscula porque é o Espírito Santo ao deserto para conhecer Dubai tá escrito aí ou não? pra ser tentado pelo diabo gente você já ouviu aquela música Espírito Santo meu companheiro Espírito Santo meu melhor amigo gente esse companheiro melhor amigo pegou Jesus levou num deserto falou fica aqui isso vai ser tentado pelo diabo você entende? como que a nossa visão de companheiro melhor amigo é muito diferente no mundo espiritual? aí vou explicar pra vocês o melhor amigo e o companheiro no mundo físico ele omite a opinião dele pra não magoar a pessoa mesmo que essa omissão faça a pessoa quebrar a cara eu sabia que ia dar errado mas eu não queria falar porque eu ia magoar o meu melhor amigo ele omite o melhor amigo não é aquele que bate nas suas costas e diz vai com tudo campeão que vai dar certo o melhor amigo é aquele que tem uma visão diferente da sua e fala não faça vou te mostrar um outro ângulo o Espírito Santo é de fato o melhor amigo o que ele fez? pegou Jesus e falou você é o Messias mas você veio como um homem você precisa provar pra humanidade que é possível resistir o diabo porque nas escrituras vai estar escrito resistir o diabo e ele fugirá de vós mas se você não conseguir resistir ninguém vai acreditar nisso então eu vou te colocar no deserto e você vai ser tentado pelo diabo e você vai resistir e aí quando alguém pensar que não é possível eles vão lembrar de você e Jesus falou ok, topo é possível resistir o diabo ah, mas poxa Tiago falou lá em Tiago 4,7 sujeitáveis a Deus resistir o maligno ou o diabo e ele fugirá de vós mas é difícil, né? não é olha pra Mateus 4,1 Jesus resistiu o diabo e o diabo teve três tentações aqui que estão descritas tentações circunstanciais amém, Tio Tito? Tio Tito chamou a Estela o que que tá acontecendo que vocês creem que estão chegando e falam meu Deus do céu, gente ô Tito tô com sede faz favor ô Tito faz favor meu irmão André aqui veio pra conhecer o Tio Tito você chega atrasado faz uma vergonha dessa manda um recado pro pessoal aqui na internet alô pessoal tá gostado de mim? tô aqui lembrando que o Tito desse recado siga a gente nas redes sociais Instagram Facebook o Instagram que eu mais mexo Facebook eu não mexo e se inscreva no canal aqui do YouTube e não se esqueça o like é muito importante pra nós, tá bom? vamos lá voltando à tentação o diabo tentou Jesus circunstancialmente locutor não veio hoje, né? locutor não veio o Tito tá com cara de solo não tá com cara de quem tava viajando não tá com cara de quem tava em Francisco Beltrão não tá com cara de quem tava no sofazinho no ar-condicionado quentinho o diabo tentou Jesus no texto sagrado em três coisas, né? vocês lembram quais eram? transformar pedra em pão pular do pináculo do templo e ser protegido pelos anjos que ele disse os anjos do Senhor lhes sustentarão e se prostrar diante de Satanás e adorá-lo como Deus que é o desejo de Satanás eu vi uma coisa muito legal de um adolescente lá em Salvador um adolescente se eu não me engano foi inclusive qual que é o nome dele? será que ele é? Mateus também? eu não me lembro mas enfim que ele falou que o diabo teve dois planos um sequencial ao outro o primeiro plano era ser igual a Deus tá lá em Isaías 14 e ele não conseguiu daí ele caiu aí o segundo plano é então vou destruir o homem pra que o homem também não fique perto de Deus eu gostei muito dessa visão dele e exatamente isso o diabo falou pra Jesus não, você pode se prostrar três coisas mas a primeira delas que eu quero falar pra vocês Jesus tá 40 dias sem comer qual que é que é mais importante pra ele 40 dias depois de jejuar? comer não é? vocês veem que esses caras ficam náufragos no mar uma semana sem comer quando eles sobem no barco eles pedem água e comida eles estão desesperados quem se perde na floresta que o bombeiro resgata água e comida a pessoa fica desesperada primeira coisa que o diabo disse transforma a pedra em pão por que o diabo não falou olha eu sei a alquimia vou transformar a pedra em ouro porque o ouro não era importante mas talvez pra você o ouro seja importante se é importante compre na gasfajol que o ouro tem garantia não podia perder o ouro talvez pra você o dinheiro seja importante aí qual que é a tentação circunstancial? te oferecer dinheiro talvez pra você atenção seja importante eu ouvi uma especialista dizer que o número de adultérios que acontecem em famílias cristãs nem sempre é por sexo é por atenção olha que absurdo a pessoa procura uma outra pessoa só pra se sentir amado ou atendido ou algo assim não tá nem tanto ligado na carne o que o diabo vai fazer? o diabo vai observar as nossas necessidades circunstanciais o que eu mais preciso nesse momento? e aí ele vai tentar naquilo que eu mais preciso por isso que voltando ao drop eu preciso saber o que me derruba qual é a área que eu tô mais fraco? ah, tô de mal com a minha esposa tô de mal com a minha esposa minha esposa tá naquela semana naquele mês insuportável ok o que o diabo vai querer fazer? colocar alguém pra me dar carinho pra me atender o que eu tenho que fazer? lembrar que esse é o buraco que vai me derrubar tô sem dinheiro filho doente precisando de dinheiro vem uma possibilidade de fazer um roubo alguma coisa eu falo ah, é o único jeito que eu tenho pra conseguir essa grana rápida vai ser fazendo isso porque o diabo vai te oferecer o dinheiro porque é a hora o que você mais precisa é de dinheiro então a circunstância vai levar ao pecado tá bom? é não é isso? e o que que acontece? o Espírito Santo levou Jesus ao deserto pra ser tentado pelo diabo porque o diabo é o tentador então as tentações circunstanciais vem pelo diabo ok? deixa eu ler aqui um um último versículo eu selecionei tantos, tantos mas é eu vou último não vou ler mais dois primeira Pedro primeira Pedro lá no finalzinho depois de Tiago antes do Apocalipse 5, 8 eu selecionei tantos, 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 tantos é porque essa primeira Pedro é um dos textos que eu mais gosto eu não quero deixar passar sem que eu cite sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário anda em de redor como leão que ruge procurando alguém para devorar porque que eu gosto desse versículo? porque nós lemos Salmo 34, 7 que diz que o anjo do Senhor está ao redor e o diabo anda ao de redor é um ensino antigo mas é fácil de entender a pessoa está aqui ao redor está o anjo e ao de redor está o diabo então entre você e o diabo os anjos do Senhor então se o diabo quiser bater em você primeiro tem passado pelo anjo está entendendo? então nós temos essa salvaguarda e aí sim leiam Apocalipse capítulo 20 verso 2 Apocalipse capítulo 20 verso 2 para vocês saberem quem é o diabo quem é o diabo pastor? quem é o diabo? então eu vou mostrar para vocês quem é o diabo tá? ele segurou o dragão a antiga serpente que é o diabo? satanás e o prendeu por mil anos então quando a gente vê esses nomes da Bíblia dragão espírito anticristo antiga serpente demônio genericamente a Bíblia chama de diabo porque diabo é um termo grego para maldade vem de diabolos então significa o que? todos os demônios as organizações principais, potestades, dominadores forças do mal esses demônios todos que a gente lê lá em Efésios eles são chamados pela Bíblia de diabo ah, mas é satanás? a Bíblia chama de diabo ah, mas é Beuzebú? a Bíblia chama de diabo não significa que é um só entenderam? são bilhares zilhares é um número incontável porque é um número espiritual então não temos como a nossa mente conceber isso mas a Bíblia chama de diabo um nome genérico para que seja mais fácil da gente entender que há uma ação maligna acontecendo mas aí vai se dividir em várias formas exemplo a pessoa que está oprimida por um problema na bebida é óbvio que existem demônios que atuam na área do vício do álcool a pessoa que está oprimida na área da prostituição a gente conhece no Brasil não tem? a Pobagira demônio na área sexual a pessoa que está atribulada na área da ira ou do suicídio ou qualquer outra coisa então são classes de demônios diferentes porém a Bíblia na linguagem bíblica chama todas essas classes de diabo por isso que não tem nomes de demônios na Bíblia porque a Bíblia o Senhor decidiu permitir ao escritor sagrado que chamasse qualquer classe de demônios de diabo para ficar mais fácil para a gente entender ele segurou o dragão antiga serpente que é o diabo satanás e o prendeu por mil anos ou seja seja príncipe seja subpríncipe seja qualquer outro demônio a Bíblia chama linguisticamente de diabo para facilitar o nosso entendimento ok eu separei vários textos mas é não se torna necessário todos eles porque a gente consegue entender só existem três classes de seres existentes na humanidade quais são? seres humanos anjos e demônios os anjos se passam por outra coisa? não eles se materializam na terra? sim meu amigo Wilson Inácio Fombe lá da África perguntou é uma situação chamada teofania quando há uma manifestação física de Deus teu Deus mas também se aplica esse termo a manifestação física de anjos então eles aparecem como seres humanos para nós a gente tem um texto de Zacarias que Zacarias viu mulheres com asas que levantavam como se fosse uma panela de chumbo muito pesada elas levantavam no ar então é óbvio que são seres espirituais porque como é que elas teriam força para levantar isso eram mulheres aladas pareceu como mulheres também no meu livro Revelação Caso Filhas da Luz eu conto a história de uma anja um anjo mulher que é a dona Castorina e eu fiz questão de um anjo ser uma mulher uma senhora idosa para quebrar esse conceito de que todo anjo é homem primeiro porque não existe sexo né nos anjos não tem anjo macho e fêmea porque eles não se reproduzem logo no sentido de sexualidade segundo porque Zacarias mostra um anjo mulher então eu fiz questão de quebrar esse paradigma e no final do livro tem um capítulo explicando Castorina um anjo em forma de mulher explicando essa visão de Zacarias que é muito legal quem leu está em falta o livro físico no meu site mas tem o ebook então compre lá se você quiser ler e os demônios sim eles se transmutam a forma de várias coisas citamos várias aqui anjo de luz para enganar até os eleitos duende gnomo fada extraterrestre que mais sereia é verdade sereia lobisomem aí os mitos galã o garoto bonito a garota bonita amiguinhos imaginários verdade folclore mula sem cabeça boita taça cipererê negrinho do pastoreio eu não sei se é curupira ou curupira é um R só curupira eu sei que é um garotinho com os pé tortos e tantos outros o boto lá no Pará em Belém que o boto saia da água virava homem engravidava as mulheres que eu estou achando que não era o boto que era um cara safadão que fazia isso talvez o nome fosse Wesley não sei e aí inventou a história que foi um boto aí os maridos chegavam em casa da mulher barriguda o marido estava lá seis meses no meio do mato pegando o cana de açúcar não, lá não é lá é serinha é seringueira aí chegava lá tá grávida do que é o boto né que depois de alguns anos é chamaram de Jorge Tadeu na novela lá lembra quem os veinhas que assistiram Jorge Tadeu assistiram Jorge Tadeu depois mudou para Ricardão né é enfim então o demônio se transmuta de várias formas tá e Deus Deus não Deus é Pai Filho e Espírito Santo habitou entre nós como o verbo que se fez carne em Jesus os discípulos atestaram e alegaram que viram a glória do Pai do filho do unigênito do Pai João diz isso né no capítulo 1 e hoje quem habita entre nós é o Espírito Santo esse melhor amigo companheiro que nos fala a verdade não fala vai com tudo que vai dar certo se vai dar errado ele fala vai dar errado então nós precisamos entender tudo isso para não ser enganados quando aparecer um demônio saber o que é demônio e o que é anjo tá bom eu quero num outro estudo falar sobre os anjos do Senhor e eu acho que vai ser bem legal a gente fazer um estudo sobre isso não é e saber como que a gente pode operar no mundo espiritual sem a angelolatria não é angelolatria não é angelolatria porque é angelos e acho que vai ser bem legal uma coisa mais contemporânea moderna vai dar um dó na cabeça de muita gente mas acho que vale a pena a gente tentar o que vocês acham amém que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus vamos ofertar no projeto nós sempre ofertamos entendemos que a oferta é um princípio cristão um princípio do culto a Deus eu louvo a Deus pela vida do irmão André eu sempre agradeço a Deus pela vida do irmão André o irmão André está aqui hoje já mostrei eles tá Francine eu sempre falo eu sempre falo alô Deus pela vida dos meus mantenedores pelo irmão André irmão André você que está aí no Rio ah não você está linda eu sempre falo assim irmão André você é um abraço não está aqui o irmão André ao vivo e a cores ao vivo e a cores ou em cores qual é o certo ao vivo e a cores ou ao vivo e em cores eu não sei quem sabe escreve nos comentários tá pra gente e quem quiser vir conhecernos aqui nós estamos aqui e você vai vir vai aparecer aqui para todo esse mundão de meu Deus inclusive Eli Ogawa direto do Japão já chegou no Brasil falou comigo hoje vai estar vindo pra videira eu acho que na semana que vem e Chapecó e nós teremos uma web espectadora do Japão aqui conosco no projeto vocês estão vendo? é? vai bater o recorde do André que era 200 quilômetros vai ter tipo uns 30 mil quilômetros agora não teve um irmão que veio de Curitiba uma vez lembra? a Elk é do Amazonas é verdade é não já teve gente mais longe pô a Elk ganhou então da a Carrie do Acre a Carrie a Carrie ganhou da irmã do Japão é a irmã do Japão já veio alguém do Acre bem mais longe que o Japão é já veio gente do Acre do Amazonas queremos Tia Dete queremos a senhora aqui Tia Dete de Pato Branco para o mundo vem Tia Dete vem pra cá é vamos ofertar amém Deus abençoe os nossos ofertantes Deus abençoe aqueles que ofertam pelo Superchat e também os nossos mantenedores o Rafa lá de Salvador e a Jamília o Rafa me falou eu quero ser mantendo a minha gráfica vai ser mantenedora também obrigado Rafa Deus abençoe demais seu coração doador voluntário que você tem na obra mandar um abraço para a Karen a Karen que manda oferta dela toda quarta-feira e manda um e-mail falando que mandou oferta essa semana mandou na terça porque vai estar viajando e não ia poder mandar na quarta olha que coração se é qualquer um só eu eu falo essa semana não vai ganhar nada pardar o burger já falei mas olha o pardar o burger você tem o tio Tito aqui que te defende pardar o burger também manda um hambúrguer para o tio Tito numa caixinha de isopor com um papelzinho alumínio que chega inteiro vamos orar Senhor em nome de Jesus nós te agradecemos por todos os nossos mantenedores por todos os irmãos que voluntariamente ofertam no projeto Chapecote agradecemos Senhor o Senhor tem sido bondoso com todos nós te louvamos Pai pelos anônimos esses anjos anônimos são anjos sem asa anjos que são seres humanos mesmo que são anônimos e que tem provido o sustento provido aquilo que nos é necessário nos momentos que nós menos imaginamos e que mais precisamos o Senhor ter levantado pessoas por isso eu te agradeço meu Deus e peço que a tua bênção atinja a todos eles independente se eu sei o nome se eu os conheço que o Senhor possa abençoá-los porque o Senhor os conhece eu peço ao Senhor a sua prosperidade a sua riqueza sobre a vida deles em nome de Jesus Amém Amém? vocês aqui podem sair do lugar de vocês com liberdade na tela está a propaganda da Gasfajol fábrica de joias que tem promoção promoção não por hora não promoção promoção ô Dani vem fazer a Cláudia hoje fazer a Cláudia que estranho né que ficou ui mas é não eu não falo eu nunca falo pro Tito pra não tirar pra não pisar no azul é a culpa é do Everton verdade não é a tua que derrubou a câmera vê se não travou a imagem tá travada estamos aqui estamos aqui ô mamãe ô papai a Dani é demais gente a Dani vocês já conhecem tá a Dani é aquela pessoa que não consegue falar justiça eleitoral centro entregado centro integrado agora eu não consigo pegou em mim centro vamos bater um desafio se você aí consegue falar centro integrado mas tem que ser rápido centro entregado consegui né saiu não não deu eu vou voltar a fita pra ver depois centro entregado foi acho que não centro integrado integrado entregado ah a gente fala entregado centro integrado centro integrado centro integrado se eu falo pausado eu consigo agora centro integrado gente faz o seguinte você que está assistindo aí coloca aqui embaixo não no chat coloca nos comentários alguma frase alguma palavra que você não consegue falar quebra quebra língua que chama trava língua nossa nós temos um aqui nós temos um aqui que é no ninho de marfalane tem muitas marfalanezinhas a marfa vamos lá vamos lá pai em nome de Jesus nós queremos abençoar todos os ofertantes também os irmãos que ofertam pela internet por depósito por transferência muito obrigado meu Deus eu quero abençoá-los Senhor e que essa boa semente ela sirva para o teu reino para sustento do sacerdócio e para manter o ministério em pé funcionando e abençoando milhares de vidas como tem sido Senhor Deus eu te agradeço em nome de Jesus amém amém obrigado Dani gente então ó quarta-feira que vem para nós quinta-feira que vem para vocês aí mais um projeto Chapecó direto desse freezer que é Chapecó nesse inverno e vai ser uma benção espero vocês na quinta-feira que vem 20 horas querendo Deus né Everton estaremos aqui Deus abençoe em nome de Jesus tchau paz Tchau Tchau Tchau